Fala, fala galerinha! E aí, eu sou a Ana Berta E esse é mais um Elefante Literário Com os 5 livros para você presentear no Natal Esses são os presentes para aquelas pessoas que deixam assim como nós Para fazer as compras de Natal na última semana, nos últimos dias Então aqui estamos de nós, para facilitar a vida de todo mundo, não é verdade? É verdade Esse vídeo marca também o início do nosso primeiro Vips Yeah! Esse vídeo do Elefante Literário vai começar hoje, dia 22 E vai terminar dia 29 Na próxima semana Vamos lá! Eu acho que vocês já estão enjoados de falar desse livro, mas... Gente, todo mundo deveria ler Extraordinário, para a vida, sério É uma mensagem muito bonita para aquelas pessoas que não têm costume de ler Acho que não tem coisa de idade, né? É verdade Todo mundo gosta dessa história A mensagem dele é muito bonita Tem muita relação com o bullying, mas também... Talvez tenha um pouco de vento aqui, né? Vai sair muito Bem macabro Melhor do real, seriamente Mudança no cenário O vento estava demais Fica a recomendação, quem esteja procurando presente para algum amigo querido, vale muito a leitura O primeiro livro como sugestão de presente é Hyperbole, da Ralph Um livro de Elle Brush, que conta situações lamentáveis, casos e outras coisas que aconteceram com a autora Esse livro é originado de um blog que a autora tem onde ela escreve essas situações engraçadas e é muito... Gente, é muito engraçado Esse é o melhor livro para alguém receber de presente nessa época de Natal, de coisas boas, de felicidade e de... Alegrias e... E a boca é bem curtinha, então, ó... É em HQ É, olha só Beleza E um pouco de teste também, mas... Enfim E se definido por histórias, então é super rápido e vale muito a pena ler Recomendamos, na verdade Para aquele seu amigo que não gosta muito de ler Não tem muuuuuito, né? Gostou Não tem muito gostou, hein? Eu resolvi recomendar as 5 pessoas que você encontra no céu Esse livro, ele teve um... um ápice aí, né? Há alguns anos É um livro de, acho que, autoajuda Mas a história dele é sensacional Geralmente quando você pensa Ah, quais serão as 5 pessoas... ou as pessoas que eu vou encontrar no céu Por exemplo, você pensa Ai, meus pais... Não Aqui são 5 pessoas que ele achou que, indiretamente, não tinham a ver com ele Mas, no fundo, tem Essa é a verdade E aí, são... ele contando essas 5 histórias E mostrando a relação que elas tiveram com a vida dele É muito bonito E é um livro extremamente reflexivo Ixi Também vale para todas as idades Mas eu acho que, assim, para pessoas mais velhas Talvez seja um pouco mais adequado do que o próximo livro que eu vou falar Minha próxima sugestão de presente É o Mágico de Olhos Nessa edição de luxo De bolso da Zahá Com capa dura Muito bonitinha Pequenininha Um ótimo presente Para quem quer começar a ler E para quem já conhece a história Ter esse livro na sua coleção É uma ótima pedida Vamos para as letras leves, né? Esse é o livro que eu indico para pessoas jovens E que gostam de uma narrativa leve Divertida O livro conta a história de Ah Que é uma coisa sem gênero É Ah? É Eu morri nessa vida É tipo o Rio de Janeiro É, mas ele é do bem Ele é um assassino Todo dia ele acorda num corpo diferente Então daí a gente já imagina que, né? A premissa é um pouco diferente Não é tão comum E é muito legal ver as perspectivas que ele tem diariamente E a história é muito legal Nunca é bastante lembrar E aqui é muito quente Vocês não tem noção Vocês estão achando que ainda é quente? Aqui está muito mais quente A gente quer deixar claro que esse aqui não é nosso cenário Esse não é nosso cenário, inclusive A gente está tão quente que a gente desordia tudo e esqueceu de falar Vai ser especial vips, cenário vips Entendeu? Cenário vips é outra coisa, né? Gostei Agora eu vou sugerir como presente A vida do livreiro AJ Fickrey Um livro também bem fininho Para quem quer começar a ler principalmente E uma ótima pedida de presente nesse Natal Então essa, para quem está iniciando É uma pedida show de bola É um presente bacana Que inclusive eu vou até comprar para mim presente Esse mês saiu um vídeo no Aramoto Que eu fiquei sabendo Em que ele falou que nunca tinha lido Sophie Kinsella Porque a única frase que ele escutou na internet Foi que se você quiser rir, lê Sophie Kinsella Só que assim, é esse mesmo, gente É esse mesmo É esse que funciona, não tem o que dizer mais O meu quarto livro é Fiquei com o seu número Eu já li três livros dela E para mim, assim, particularmente Esse é o mais engraçado A história é muito divertida Resumindo a história Ela é noiva Só que ela perdeu o anel de noivado dela Que era uma relíquia de família do noivo Enfim, super caro E aí, ela encontra um celular na lixeira E decide que aquele celular é o dela Porque ela perdeu o dela E começa a dar o número para as pessoas Que caso ela encontre o anel dela Fiquei com esse número Só que o celular é de uma secretária De um cara super rico e super importante E ele quer o celular de volta E ela falou Não, não posso dar o meu celular Porque meu anel está dependendo disso Se as pessoas ligarem Vão fazer assim Todas as suas mensagens Eu lhe passo Diariamente E eu fico com o celular E o cara é puto Enfim, muito divertido Quem quiser ler Eu já emprestei esse livro Para várias pessoas E todas Bom Aprovaram Então se quiser uma leitura leve Descontraída Divertida Só tem que ser Ela feia sonora Show Minha quarta indicação É Fique onde está Então corra De John Boyne Mais um livro fininho Para essa coleção Um ótimo pra dar presente Que conta a história de Alf E se passa durante a Primeira Guerra Mundial O pai de Alf Se alistou E acaba Meio desaparecendo Só que Alf Recebe algumas pistas Ele encontra algumas pistas De que o pai Na verdade Está muito perto Da casa dele Então ele se mete Numa aventura Para encontrar o pai dele É um livro muito emocionante Que passa uma mensagem Muito legal De esperança De solidariedade De amizade até De uma relação muito bonita De atenção Que Alf tem Para com o pai dele Nossa última indicação Coincidiu Pensamos igual Isso mesmo Olha só Como é E vamos recomendar O Garota Zemplar Conhece Gente Não Não Com essa narrativa maravilhosa Que prende a pessoa De um jeito Que meu Deus do céu Para quem não conhece a história É o CD de M Que aparentemente sumiu E tudo indica Que foi o marido dela Que deu esse sumiço Deu esse sumiço nela Tá por trás A narrativa de Gillian Flynn É sensacional Meu Deus Essa mulher Sério Amores Já tem um filme Inclusive Muito bem adaptado Muito bem Diga esse passagem Uma das melhores adaptações Dos últimos tempos E para quem gosta assim De thriller Ou quer alguma coisa Que prenda E aquela coisa policial Fica a indicação de presente Para seu amigo Ele é um pouco maior Do que os outros Que a gente indicou Ele tem quase 500 páginas Mas vale muito a pena É uma recomendação Tanto para quem quer começar a ler Quanto para quem já lê Que quer um estilo diferente Ou gosta do estilo É um livro para todas as pessoas Então é isso pessoal Se você já leu algum desses livros Ou quer ler Deixa aqui nos comentários Também não esqueça De seguir a gente Nas redes sociais Deixar o seu joinha Aqui embaixo E se inscrever no nosso canal Valeu Valeu Valeu